Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é a Chayane do canal Chaytutors E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma blusa tie-dye Espera capita! Desculpa gente, não é com vocês que eu tô falando não É com a cinegrafista a Estina Consaco Ela mesmo Luke Monteiro, por sinal Uhul! Hoje eu tô sendo patrocinado pela UIV Comunicação Visual Uuuuh! Grava, o canal tá crescendo E ela tá fazendo toda a divulgação no canal Tudo tá boa naquela rede, é um dos lados Estado, Paísa, porra toda Então ó, vou colocar o link de descrição aqui no vídeo E vocês vão poder acompanhar e também fazer suas futuras compras Quem sabe até fechar a parceria também, né? Bom, e usar o cupom de desconto Chaytutors Vai ganhar um descontinho maneiro Entendeu? Que é essa aí, parceria Então voltando Tá difícil gravar hoje Então voltando pra cá Vamos fazer uma blusa tie-dye Que é aquela blusa psicodélica Que o pessoal de feira vem e sabe que tem as paradas assim maneiras Então sim, vamos precisar Uma blusa Essa blusa é velha, tá? Que é a primeira vez que eu tô fazendo Então eu não vou botar uma blusa nova como sou besta, né? Vou usar uma água sanitária Limpada Essa moringa aqui ó Que eu não sei nem como surgiu essa porra Copo Esse copo Vou botar esse aqui pra dosar no sanitário Porque não tem um dosador, né? E aqui é pra escorrer a blusa Vou botar o central aqui E vai ó Fazendo uma espiral na blusa, tá ligado? Deixa eu fazer uma espiral nela Deixa eu puxar aqui as gordinhas Ah, essa também eu vou precisar de dois elásticos Já tá esquecendo Olha, ela tá igual uma espiral aqui na mesa Vou levantar pra um cilindro Aí eu vou pegar uma elástica aqui Isso Vou fazer um bagulho maneiro, tá? Vou dar ajeitadinha na criança Baby Olha, tá ficando cada vez melhor eu cinegrafista Ah, gente, eu vou botar também o whatsapp dessa gráfica que eu falei com vocês Que vai ter um descontinho aí pra gente comprar Vou botar o whatsapp aí na descrição Olha, se liga, ficou assim, igual uma pizza, tá vendo? Uma pizza quadrada Mas ficou legal Mas tá bom, tá? Tá linda Beleza Então agora eu vou fazer o quê? Vou fazer um pouquinho em cima Depois eu vou cospor Vocês vão jogar Água, seis águas por cima Olha, tem que ser de uma camisa de coscura, tá? Pra pegar Porque senão vai adiantar mais Olha o som de boba na água Tivei Tragou muito Olha, eu vou jogar só um pouco, né? Vou jogar no final Olha lá que já tá descolorido já Eu acho que tá bom Calma, eu vou botar aqui pra descolorir porque já tô fazendo pra galera Vou variar Vou dar secadinho pra aumento Que coisa da puta Mano, tá descolorindo já Vou mostrar pra vocês como é que já tá ficando Pra depois ver A mesma saiu Caraca, já tá ficando foda demais E eu acho que tá ficando foda demais Olha, já tá descolorindo, tá vendo? Tá perguntei ainda também Tá Tá descolorindo já Aí vocês pegam cerca de... Sei lá, 20 minutos Mano, eu peguei esse aqui no meio Por 20 minutos, meia hora E depois tira pra ver como tá Daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês como ficou essa blusa maneiríssima É isso aí Editou 4 e 3, 2, 1 Fala, galera Tô de volta Mano, ficou muito foda Olha isso Eu deixei em cerca de 20 minutos Olha como ela ficou, cara Agora eu vou tirar a elástica pra gente ver o resultado final Tá pronto, siregrafista? A música Uuuu, menina Mano Cara, olha Cara, gente, na moral Eu deixei em 20 minutos só, se liga Tirei a elástica Tirei a selástica Viagoooo Ficou muito foda Olha isso, mano Caralho Arrasou Olha isso Olha, não, cara, sério Olha que foda Olha, tá, olha Olha como cobrou Olha, olha a bola, né Ficou, maneiríssima Aí, ó A manga, ó Tudo Caralho, ficou muito foda Então é isso, galerinha Essa daqui foi a nossa camisa de hoje Se liga, se liga Não esqueça de se inscrever no canal Dá um like se você gostou Porque, ó Foi maneiro pra caramba Ativa o sininho pra você ficar por dentro nos próximos dias E é isso daí Falou Ela não tá ainda 100% seca Já tem umas 2 horas, mais ou menos Mas já dá pra ter uma ideia de como ficou E eu vou pegar o meu botão Vamos ver aqui como ficou a camisa Ficou uma grande merda Ficou uma grande merda Caralho, meu casco, tô ruim Achei que ter mais razo mais Achei que ter mais razo mais